Música Muito bem amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Vamos começar o nosso momento orando, falando com Deus, dizendo Santo Deus, Eterno e Poderoso Pai Pai e o querido Deus amado, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença nesta manhã Pai Sim Senhor E o nosso pedido Deus, é para que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida dos Teus filhos e filhas Pai nós sabemos o quanto Teus filhos precisam do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua direção Deus E nós queremos pedir Pai querido Deus amado, para que o Senhor possa socorrer nesta manhã Sim Senhor Cada coração triste e abatido Cada coração que está em depressão, em tristeza, em desilusão Cada coração que está vivendo e sentindo o abandono Angustiado, triste Cada coração Deus que tem buscado resposta para as situações vividas e não tem encontrado Deus Mas Pai Tu és o verdadeiro amigo Tu és o Deus Santo, maravilhoso e poderoso Tu és grande Pai Que pode todas as coisas Por isso que nós estamos aqui pedindo meu Deus Sim Senhor Visita Deus agora Visita Deus agora O coração Senhor, a alma dos Teus filhos e filhas Sim Senhor Levando Deus a calmaria Na Tua palavra o Senhor diz aqui a Taivos e sabei que eu sou Deus Sim Senhor Nós pedimos Senhor que o Senhor acalme os corações É Pai da refrigência Que o Senhor estenda a Tua mão santa, soberana e poderosa Sim Senhor Sobre a vida dos Teus filhos e filhas Pai Visita Pai os leis de seus pés Pai em nome de Jesus Cristo No poder Senhor Do sangue de Jesus Cristo Visita Teus filhos e filhas Pai Visita Senhor Dá a cada um a direção Senhor Sim meu Pai faz assim Estendendo a Tua mão Socorrendo o aflito, o cansado Socorro Senhor Visitando os corações que estão em depressão Visitando aqueles que estão diante da desilusão Já não acreditando mais em nada Sim meu Pai Nós pedimos o Teu socorro Socorro Porque Tu és socorro presente na angústia Abençoa Senhor as famílias Visita o coração dos esposos, das esposas, dos filhos, dos avós Deus, Deus Do que seria de nós sem a Tua presença Acalma Senhor Os corações Acalma Senhor É o que nós pedimos nesta manhã Somos grato Senhor por Deus Em nome de Jesus Amém Meus amados Nós vamos trazer uma mensagem Logo depois vamos orar novamente E nessa mensagem nós vamos falar Sobre os sonhos de Deus Deus é Pai E a Bíblia Sagrada diz em João 3,16 Que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho único Para que todo aquele que nele crê Não morra, mas tenha vida eterna A grande promessa de Deus para o Seu povo é vida eterna É vida com abundância Mas por que será que tantas pessoas Têm essa oportunidade Mas não querem recebê-la em suas vidas? É uma pergunta que nós fazemos Por que então? É exatamente porque muitas pessoas não creem Neste amor de Deus Muitas pessoas não conseguem imaginar Amor, que uma pessoa tão poderosa Tão grande Possa se Se humilhar de maneira que Possa nos exaltar A palavra de Deus diz que Jesus se fez maldito Para que fôssemos benditos Como é que você vai conceber Se nesse mundo já existem pessoas Que não acreditam no amor Nem dos seres humanos Como é que vai acreditar Que um ser tão grande Tão poderoso Pudesse se preocupar com os seres Tão pequenos Tão cheios de defeitos Aleluia Mas aí é onde está É exatamente por isso Que o amor dele é importante Que a misericórdia dele é importante Porque ele Vem ao nosso encontro E ele está à porta do nosso coração Dizendo Estou à porta e bato Se você abrir Eu vou entrar e vou achar Com você Pastagem Vou dar descanso à sua alma Muita gente vive Os conflitos do mundo As lutas do mundo As diferenças do mundo Sem compreender O amor que Deus tem Os sonhos de Deus Que são incomparáveis E não há nada mais Gratificante e maravilhoso Do que viver um sonho Um projeto de Deus Para a sua vida Para experimentar isso É preciso ter Deus Na direção Olha o amor de Deus Como é grande Veja Jeremias Capítulo 29 Versículo 11 Porque sou eu Que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar danos Planos de dar a vocês Esperança E um futuro Deus está dizendo assim Eu é que sei Os planos Que tenho para vocês Não são esses planos Que vocês imaginam Não são os planos Que você deseja São planos Para fazer vocês Descansar Prosperar Para fazer vocês Alcançar aquilo Que vocês querem Mas de uma maneira Diferente Você sabia que Deus Ele nunca nos dá Menos do que pedimos Ele sempre nos dá Mais do que o que pedimos Olha o que diz Efésios 3,20 Aquele que é capaz De fazer infinitamente Mais do que tudo O que pedimos O pensamos De acordo com o seu poder Que atua em nós Ele é Sabe Um Deus tão extraordinário Que sempre ele nos surpreende Fazendo mais do que o que pedimos Mais do que o imaginamos Porque ele é assim Mas tem um segredo aqui Para você caminhar com Deus Está em Mateus 6,33 Busquem pois em primeiro lugar O reino de Deus E toda a sua justiça E todas as coisas Serão acrescentadas A vocês Busquem em primeiro lugar O reino de Deus E sua justiça E todas as coisas E as coisas desse mundo Porque nós não vamos conseguir As pessoas vivem hoje Como se fossem morrer amanhã Mas hoje eu quero tudo o que eu quero Tudo o que eu desejo O imediatismo Sabe As coisas rápidas Quero ser atendido agora A ansiedade Que é o mal do século Traz isso para as pessoas E isso faz elas sofrerem E não é sofrer pouco Não É sofrer muito Desejando aquilo Que desejam Agora Eu quero agora Eu quero amanhã Pode ser daqui uma hora E no projeto de Deus No plano de Deus Não é assim Porque Deus vai nos preparar Para nos entregar aquilo Que nós temos para Ele Olha o que ele fala aqui Em Salmo 37,4 Deleita-se no Senhor E Ele atenderá os desejos Do seu coração Aleluia Deleita-se Sinta prazer Em ter Deus na sua vida E Ele vai atender Os desejos do seu coração Aleluia Quando você sente prazer Em servir a Deus Quando você sente prazer Em obedecer E fazer aquilo que agrada a Ele A palavra está dizendo Que Ele vai realizar Os desejos do seu coração Aleluia É isso que nós precisamos Nós precisamos exatamente disso aqui Sentir prazer Em ser servo de Deus Tem gente que tem prazer Em tanta coisa Pessoas que tem prazer Nos vícios Nas baladas Nas farras Na bebedeira No uso das drogas Em fazer o que é errado Como se estivesse rompendo barreiras Mas na verdade Estão trazendo para si Momentos difíceis Que vão lhe trazer Muitas dores No futuro Mas a palavra de Deus Diz que nós devemos Fazer isso aí Sentir prazer Aleluia E sabe de uma coisa Às vezes O nosso imediatismo Nos tira isso aqui Filipenses 1.6 Estou convencido Estou convencido de que Aquele que começou Boa obra em vocês Vai completá-la Até o dia de Cristo Jesus Aquele que começou Vai terminar Às vezes Às vezes as pessoas Aceitam Jesus Passam a caminhar com ele E no meio do caminho Abandonam É verdade Pela pressa Pastora Pelo imediatismo Por que não recebi Por que não chegou Por que isso Por que aquilo Mil e uma desculpas Para algo que É os porquês E não É Aleluia Olha o que está escrito aqui Em Salmo 126.6 Aquele que sai chorando Enquanto lança semente Voltará Com cantos de alegria Trazendo os seus feixes Trazendo os feixes Da sua colheta A palavra está dizendo Aquele que planta Mesmo com lágrimas Mesmo com dor Vai voltar com sorriso Fazendo a colheta Porque na verdade Meus amados irmãos Essa mentalidade Que nós temos De querermos levar vantagem Em tudo Tudo eu tenho que ter vantagem Sabe Até um favor Que você vai fazer Para uma pessoa Que você ama Você só quer fazer Aquele favor Se aquela pessoa Puder lhe dar algo Em troca Ah, isso não é de Deus não Não é de Deus não Aleluia Nós temos que fazer As coisas Para as pessoas Sem esperar Nada em troca Temos que Abençoar as pessoas Sem pensar O que elas Podem fazer Por nós Jesus diz Os gentios Fazem isso Que galardão há Em você fazer o bem Somente a quem Faz o bem Não tem galardão Nenhum nisso É a palavra de Deus Porque nós vivemos No contrário As coisas do mundo Nós não vivemos Como o mundo vive Nós somos crentes Somos diferentes Nós precisamos Realmente disso De ter a direção De Deus Para nossas vidas Porque o caminho Porque o caminho Do Senhor É suave Porque o caminho De Deus Traz paz E aí O que é que o mundo Vai dizer O mundo diga O que ele quiser O importante É que eu não ceda Sabe Aquilo que o mundo Quer que eu ceda O mundo quer Que você ceda As coisas Que para você Podem ser Coisas normais Mas não é Deixa Deus Fazer na sua vida Aquilo que ele quer Realizar Vamos orar Irmãos Aleluia Vamos orar Nesta manhã Para que? Para Deus Nos dar um coração Convicto Daquilo que ele Tem traçado Para nossas vidas Para que a gente Viva em paz E a nossa oração Agora é para pedir A Deus Exatamente isso Pedir a luz Do Espírito Santo Santo Pai Eterno Deus Grande é o teu poder Tua honra E tua glória Meu Pai Pai querido Deus amado O nosso pedido Hoje É para que o Senhor Possa atender A nossa oração Sim Senhor E a nossa oração É uma oração Em busca Em busca da perfeição Deus Em busca De que A transformação Que o Senhor Está realizando Em nossas vidas Seja uma realidade Meu Deus Nós sabemos Pai Que não é fácil Sim Mas nós queremos Ser aperfeiçoados Nós sabemos Que a nossa luta É grande Contra Contra o nosso eu Sabe Deus Contra os conceitos De vida Que adquirimos Ao longo da vida E que não fazem Parte dos teus projetos Para nossas vidas É meu Pai Visita Pai Em nosso coração E nos traz A alegria A alegria do teu Santo Espírito Oh Deus Nos dá um coração Igual o teu Um coração capaz De amar Senhor Sem esperar Nada em troca Um coração capaz De se dedicar As pessoas Que ama Deus Sem esperar Nada em troca Porque nós queremos Deus fazer A tua vontade O nosso desejo Deus É caminhar Com o Senhor É ver o Senhor Olhar para nós E dizer assim Estou feliz Com você Filho Estou feliz Com você Filha Aleluia Visita Pai A todos nós Todos nós Mudando o que está Aqui dentro Desse coração Trazendo para nós A direção Do teu Santo Espírito Trazendo para nós O teu olhar Misericordioso Nos enchendo Da tua bondade Do teu amor Do teu carinho Renovando Deus As nossas esperanças Enchendo-nos Deus Do teu Santo Espírito Derramando dele Sobre nossas vidas Porque nós precisamos Pai Abençoa Paisinho querido A cada um de nós Abençoa A minha esposa Meus filhos Nossas urbilinhas Abençoa A todos Que são pão Da vida à distância Nos dá a direção Do teu Santo Espírito Para a glória Do teu Santo nome Enche-nos Do teu Santo Espírito Derrama da tua graça Abençoa os que tem Votos e propósitos E todos que desejam Ajudar a tua obra Abençoa todos Que compartilham Nossas moderadoras Todos que junto Conosco fazem A tua obra Que assim seja Meu Deus Hoje E sempre Amém Amém Jesus Glória a Deus Glória ao nome de Jesus Muito bem queridos A paz do Senhor Deus abençoe Um abraço Um abraço assim Bem apertado Em cada ovelhinha Que faz parte da família Pão da vida De perto E de longe Senhor Se sinta Abraçado por esse Pai maravilhoso Que tem cuidado De mim O nosso coração Cheio de amor Cheio de amor Por Jesus E por vocês Amém Obrigado Compartilhe Inscreva-se aqui no canal Ajuda o canal a crescer Fica na paz Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Deus abençoe Em nome de Jesus